Alô galera da capoeira Um bom dia e axé a todos Venho aqui compartilhar com vocês Um pouco do meu hobby Do meu passatempo Que são as miniaturas de cachixi Cachixi chaveiro Espero que consigam ver aí o detalhe do trabalho Não fugindo da tradição Feito de cipó e cabaça Temos os brincos de Várias cores Prateado, preto E dourado Espero que consigam ver aí o detalhe Também tem Aqui O do Brasil que eu fiz Realmente feito de cipó e cabaça Espero que a câmera trabalhe bem E mostre o detalhe para vocês aí Legal Tem aqui um pouco Um Bem pequeno Um pouco menor do que um grão de feijão Que é para brinco Vai virar brinco Esses outros aqui vão virar Cordões Tenho aqui um maiorzinho um pouco Que vai virar Um chaveiro Dá para ver o detalhe aí Já tem uns já prontos aqui Tem aqui o cordão Esse aqui é um cordão Feito de couro O cordão é feito de couro E o cachixi Feito Tradicionalmente De cipó e cabaça Então tem aqui também O O grande Para tocar berimbau Fundo trançado Espero que Dê para ver A câmera está com um pouco De preguiça hoje Então é isso aí Espero que goste do vídeo Aceito críticas Para melhorar E Quem gostou do vídeo Pode comentar E curtir E quem não E quem não gostou do vídeo Pode comentar E curtir também Beleza? Valeu